Uma moça bonita De olhar agateado Deixou em pedaços O meu coração Uma moça pintada E seu tiro certeiro Deixou os meus nervos De aço no chão Uma moça bonita De olhar agateado Deixou em pedaços O meu coração Uma moça pintada E seu tiro certeiro Deixou os meus nervos De aço no chão Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino brinquedo E muito mais Se amar como dois animais Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino brinquedo E muito mais Se amar como dois Eu olhava vagabundo De cachorro vadio Olhava pintada Ela estava no cio Era um cão vagabundo E uma onça pintada Se amando na praça Como os animais Se amando na praça Como os animais Mais uma moça bonita De olhar agateado Deixou em pedaços Deixou em pedaços O meu coração Uma onça pintada E seu tiro certeiro Deixou os meus nervos De aço no chão Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino brinquedo E muito mais Se amar como dois Animais Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino brinquedo E muito mais Se amar como dois Animais Eu olhava vagabundo De cachorro vadio Olhava pintada E ela estava no cio Era um cão vagabundo E uma onça pintada Se amando na praça Como os animais Se amando na praça Como os animais É, 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 é A CIDADE NO BRASIL